Caramba, dá pra perceber que o governo Lula tá naufragando porque os jornais, a mídia tradicional que ajuda ele, sabe qual é o assunto que eles têm pra hoje? Ai, que Bolsonaro tomou vacina, o Bolsonaro não tomou vacina, o Bolsonaro deixou de tomar vacina, ou talvez Bolsonaro tenha tomado a vacina e não ter... Caramba, quem se importa com isso? É sinal de que realmente esse pessoal, meu amigo, ama Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Beijo do Gordo, o O com acento circunflexo, Pombo Maravilha e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Que coisa impressionante isso, quem se importa se Bolsonaro se vacinou ou não se vacinou? Aí fica, não que eu vou quebrar o sigilo do Bolsonaro e coisa e tal, aí depois voltar atrás e falar que não podia quebrar o sigilo do Bolsonaro, porque aquilo que eu falei pra vocês, o sigilo de informações pessoais é garantido pela LGPD. Então, o CGU, se liberar essa informação do Bolsonaro, ele tá cometendo um crime. É um crime comum mesmo, tem lá a previsão, até lá na LGPD, de crime para o servidor público que libera informações pessoais. E não interessa se é de Bolsonaro, se é de quem for que seja, é informação pessoal, é informação de uma pessoa. Enfim, isso é um absurdo liberar essa informação, né? Mas é aquele negócio, é a guerra e coisa e tal, estão dispostos a fazer esse tipo de coisa. Mas a grande questão, o que eles esperam com isso? Porque no final das contas isso não quer dizer absolutamente nada, né? Aí estão dizendo aqui, o ministro do CGU diz que há registro de que Bolsonaro se vacinou contra a Covid. É aquele registro que a gente já sabe que foi fraudado, que alguém lá em São Paulo incluiu no sistema lá o registro de que Bolsonaro teria se vacinado. Vocês sabem como é que funciona o sistema do SUS, né? Quem se vacinou, você vai lá, apresenta a sua identidade, fala que quer tomar vacina, eles vão lá no sistema do SUS, botam o seu CPF, coisa e tal, e botam a informação e pronto, a sua vacina passa a constar no sistema. E daí você entra e toma a vacina. E o que que acontece, né? Alguém, algum funcionário do SUS, pode perfeitamente ter feito lá, botado o CPF do Bolsonaro é fácil de achar, o nome dele todo mundo sabe, pode perfeitamente ter feito isso e colocado isso lá no sistema. E a prova mais cabal de que isso foi um registro falso é que nesse dia Bolsonaro estava em Brasília. Então não tem como o Bolsonaro ter tomado a vacina em São Paulo, foi no dia 19 de julho de... Aqui fala a data, mas não interessa, né? Foi no dia 19 de julho, foi um dia que o Bolsonaro estava... 19 de julho de 2021. Foi no dia que o Bolsonaro estava lá em Brasília, né? E aí algum funcionário do SUS lá foi lá e meteu o registro dele da vacina pra ficar com esse negócio. E agora é essa informação do CGU. E o pior que a informação que eles falam é exatamente isso, olha só. Esse registro existe, pelo menos a gente sabe das informações. Se isso está em ofício da CGU, a CGU não faz pergunta à toa. Se esse registro está em ofício da CGU, eu não tenho como negar. Mas, segundo ele, há de fato uma investigação preliminar em curso envolvendo a denúncia de adulteração do cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é aquela coisa falsa que a gente... Todo mundo já sabia. Isso aí não é novidade. Quando foi em 2022, já teve gente falando não, Bolsonaro se vacinou, está aqui o registro dele no SUS, dele tendo vacinado e coisa e tal. Todo mundo já sabia dessa tentativa falsa de vacinação do Bolsonaro. tentaram botar ele lá para poder dizer que não. Está vendo? Ele falou para vocês não se vacinarem, mas ele mesmo se vacinou e coisa e tal. Enfim, cara, quem se importa com isso? Bolsonaro não é mais presidente. Bolsonaro não está... Ele deixou muito clara a posição dele sobre vacinas. Ele acha que vacinas são positivas, mas que ninguém deveria ser obrigado a se vacinar. E essa posição eu concordo 100%. Acho que vacinas são coisas excelentes, que as pessoas devem se vacinar, mas ninguém pode ser obrigado a se vacinar pelo motivo muito simples de que você é o proprietário do seu próprio corpo. O seu corpo é seu, não é do governo, não é do seu vizinho, não é da sociedade. O seu corpo é exclusivamente seu. Então, qualquer tratamento médico que você vá tomar, que você vai fazer, e a vacina não deixa de ser um tratamento médico, você tem que ser convencido a fazer isso. Você não pode ser obrigado a fazer isso. Então, é aquele negócio, eu acho que você deve tomar, eu acho que você deve tomar a vacina, é bom, é melhor tomar do que não tomar. Acho que você tem que, que você deveria ser obrigado a isso. Não, jamais obrigar alguém a tomar vacina de forma nenhuma. Particularmente essa vacina da Covid, que existem várias outras suspeitas aí, não de passar mal, esse tipo de coisa, acho que isso daí é besteira. É alguns poucos casos que tem efeito colateral. A minha grande crítica a essa vacina é que ela talvez simplesmente não sirva para nada, não fez diferença nenhuma em termos de resultado final, tanto que todo mundo pegou a Ômicron no final das contas. Pelo menos das pessoas que eu conheço, todo mundo estava vacinado ou não, pegou a Ômicron do mesmo jeito. Enfim, no final das contas, a CGU informou que a matéria foi submetida à avaliação da consultoria jurídica, que emitirá um parecer quanto à viabilidade da divulgação da decisão, já que o caso é sigiloso. Olha que coisa. Estão discutindo essa informação, que está na manchete do jornal, se vai divulgar, não, já foi divulgado, o servidor responsável por isso, Vinícius de Carvalho é o nome dele, a CGU está investigando esse registro e coisa e tal, então, esse cara já cometeu lá os crimes previstos lá na LGPD. É uma investigação, é uma colocação possível essa. Enfim, é uma violação de dados pessoais, a LGPD existe exatamente para prevenir esse tipo de coisa, mas o mais curioso dessa história toda é por que esse pessoal está fazendo isso, por que estão correndo atrás de Bolsonaro até agora? A gente está em fevereiro já, o governo novo já tem quase 45 dias, já tem 45 dias já de governo novo, já era para estar apresentando alguma coisa, pelo menos dizer para onde está indo, o que pretende fazer, quais as mudanças que pretende fazer, e nada, os caras não param de falar de Bolsonaro, é impressionante isso aí, meu amigo, é aquele amor enrustido, que não tem jeito, não sai fácil não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.